Música Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado é contrário às contas do governo relativas a 2018. O documento foi apresentado à Comissão de Orçamento da LERJ nesta quarta-feira. O relatório do TCE apresentou 14 irregularidades cometidas pelo Poder Executivo em 2018. Na época, comandado por Luiz Fernando Pesão e Francisco Dornelis. Entre elas, o não cumprimento do investimento mínimo em serviços de saúde pública, determinado pela Constituição Federal em 11% da receita corrente líquida do Estado. O governo investiu 6,5%. O valor de multas e juros repassados aos municípios foi inferior à vinculação prevista na Constituição, em função da exclusão indevida das multas e juros de mora destinadas ao Fundo de Administração Fazendária, da Base de Cálculo para Repartição de Receitas aos Municípios. Com isso, só em 2018, as cidades do Rio deixaram de receber R$ 48 milhões. Segundo o relatório, essa prática aconteceu reiteradamente. De 2011 a 2017, foram menos R$ 137 milhões. Não se tratou da multa isolada e da multa de ofício, nesse caso. que é justamente o questionamento do Tribunal de Contas, quando ele fala da valor de multas excluídos. O entendimento é que a multa pelo descumprimento de obrigação acessória e a multa que são praticadas pela autoridade fiscal, através do auto de infração, quando apurado o tributo devido, que não apenas não tenha sido pago pelo contribuinte total ou parcialmente, mas que sequer tenha sido declarado ou confessado pelo mesmo, essas multas, no caso, elas não estariam inclusas no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 63 de 90. Não compondo dessa forma o MJM para fins de repasse para o município, não devendo a base ser excluída, no caso. O relatório do TCE alerta o novo governador, o Wilson Witzel, para o déficit financeiro nas contas do governo, no valor aproximado de R$ 13,5 bilhões, para que o Poder Executivo já implemente medidas para o equilíbrio financeiro do Estado. Segundo o subsecretário da Casa Civil, Bruno Schettini, o governo está se planejando estrategicamente para não cometer os mesmos erros da administração anterior. Prova disso é que a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que vai ser enviada à alerja até o final de setembro, prevê uma redução da dívida do Estado para R$ 11 bilhões. Um déficit menor, onde na verdade a composição desses R$ 11 bilhões já existe retorno do Estado à condição de pagar dívida. Então, se esse ano tínhamos 13 sem pagar dívida nenhuma, ano que vem teremos 11, onde um pouco mais da metade é o Estado voltando a pagar dívida. Isso mostra um perfil de melhora da gestão do Executivo em comparação com o Executivo do dono anterior. Para o presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Rodrigo Amorim, a previsão do governo em diminuir a dívida em 2020 demonstra um planejamento, o que para ele não foi feito pelo governo anterior. A gestão anterior não tinha sequer um planejamento para tirar o Estado do Rio de Janeiro desse atoleiro. O simples fato de reduzir a dívida, mas principalmente apresentar um planejamento, já demonstra a responsabilidade, coisa que a gente não via no passado.